E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Frontside Mesh. Para você participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta alguma coisa legal, alguma coisa gratificante e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve, salve, parceiro, para quem não me conhece. Eu sou o Saulo Imanos e estamos aqui novamente para fazermos loucura no CSGO.net. Hoje, basicamente, eu vou abrir o máximo de caixas que der e jogar tudo de bom que a gente ganhar no contrato. Ah, não. Sério? Então, tudo de bom que eu ganhar vai para o contrato. Mano, recentemente, eu não estou com uma sorte tão absurda. É verdade. Mas eu estou botando minha mão no fogo hoje para dar bom. Pelo amor de Deus. E, rapaziada, eu vou lançar o sorteio do meu Instagram. Mano, até tirei foto. Vou te mostrar, vou mostrar para você a foto que eu... Não vou nem mostrar no jogo, vou mostrar na webcam mesmo. Está aqui, ó. Vou sortear essa carambite e aquecimento de aço para a galera lá no meu Instagram. Eu mudei o meu arroba, não é mais arroba canal do Saulo. Agora o meu Instagram é apenas arroba Saulo. Com dois L's. S-A-U-L-L-O. Então já segue lá no Insta, arroba Saulo, para participar desse sorteio. Ativa as notificações, porque na hora que eu soltar o sorteio, eu quero ver todo mundo lá participando. Porque, mano, essa é uma carambite blue jam no backside. O backside dela está blue jam. Está sensacional. Está sensacional essa carambite. Participa. O meu Instagram, não sei. Eu não sei se eu vou lembrar de colocar na descrição e no comentário fixado. Mas, se eu esquecer de comentar, é arroba Saulo, S-A-U-L-L-O. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Bom, estamos com 700 dólares e 700 bônus points aqui no CSGO.net para fazer muita louca. E se você quiser depositar aqui no CSGO.net, entra pelo link que está na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em vias de 2AP e seleciona o método de depósito que você quiser. Lembrando sempre que em todos os métodos, utilizar o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, para você ganhar aí esses 35% de bônus. E inclusive no dia 1º de setembro vai ser o dia do sorteio da faca Tiger Tooth de 2.900 reais para as pessoas que utilizarem o meu cupom no CSGO.net. Então corre que ainda dá tempo de participar. Para você participar é só utilizar o cupom Saulo no CSGO.net, mandar uma print no formulário que está na descrição e já é. Quanto mais vezes você utilizar o cupom Saulo, maior é sua chance de ganhar, porque esse cupom é ilimitado. E todas as vezes que você depositar utilizando o cupom Saulo, você ganha 35% de bônus. Mano, vale a pena, né? Link do CSGO.net está aí na descrição. Então vamos aqui, rapaziada, vamos começar gastando esses bônus points de primeira. Vamos abrir aqui a caixa do Fallen 5 vezes. Depois que a gente abrir a 5 da caixa do Fallen, a gente vai terminar de gastar esses 258 bônus points na caixa do Cold. São as que eu mais gosto de abrir, sendo bem sincero. Ó, veio uma Alpes Imóvel, uma Bloodsport, umas Imóvel... Uh, a USP que o Confermed veio valendo 130 dólares. A CAB Bloodsport de 92 e a Alpes 38. Até que não foi tão ruim, mano. Eu vou vender essa daqui, vou vender essa daqui e vou guardar essas outras três, porque elas vieram até que bom, mano. E como o que eu falei, tudo que vier de bom é pro contato... Putz, mano, era pra eu abrir a caixa do Cold e eu abri a do Fallen. Depois que eu cliquei, eu lembrei. Tá, mas não tem importância, porque o Fallen vai me dar uma faca. Agora pesou, vamos vender também. Tamo com 80 bônus points, pelo menos dá pra abrir uma do Cold, né? Pelo menos não vou fazer essa desfeita com o Cold Zero. Vai, Cold, me dá uma faquinha, me dá uma carambit lori. Ai, me deu uma... Black Luminate. É, 17. Tá bom, tá bom. Tá, com esses 782 dólares, a gente vai abrir primeiramente 10 vezes a DevCon, Digital Conference. Vamos ver o que vai vir. Tomara que venha pelo menos uma skin boa pra gente incluir nesse contrato. Hum, veio essa Opinion Ork. Ok. 77 dólares. Vai tirando. Respeita, Babito. Respeita. Foi Profit. Vamos guardar essa Opinion Ork. Já temos aí, então, mais uma pro contrato. Agora eu tô pensando em abrir umas duas caixas de faca, mano. Duas caixinhas de faca. As duas facas já vai pro contrato naturalmente, porque, pô, a faca é bom, né? Não tem como. Ah, eu não gostei dessa faca. Veio uma Talons Laurel e uma Talon Damasco Stilman no... 700 dólares. Abri duas caixas, veio duas Talons, uma de 306 e outra de 387 dólares. E a gente pagou 345 pra abrir as duas. Profit. Tá só até abri mais duas, mano. Nossa, e o pior é que eu falei que tudo de bom ia pro contrato, então eu vou ter que colocar essas duas Talons no contrato. Veio uma Urso Stilman, mano. Hoje o site tá excelente. Eu tô com um bom pressentimento. 371, a gente gastou 345, foi Profit de novo. Então, se a gente clicar aqui pra vender tudo, a gente tem 1431 dólares. Meu Deus. Calma aí, vamos abrir aqui. Agora, a minha caixa, a caixa do rei do Profit. Cinco vezes a caixa do rei do Profit. Bora. Se vier uma skin top na caixa minha, esquece, né? Ah, e veio uma K-Frontside Mist. Ok, não é boa nem ruim. 10 dólares e o resto veio tudo, esquece. Ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar essa K-47 Frontside Mist pra sortear pra vocês no vídeo de hoje. Pra participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar alguma coisa e deixar o seu trade link do lado. Boa sorte a todos. Tá, ainda temos 11 dólares. Vamos abrir uma da Devcom. O dia vem, sei lá, uma Gucci Crimson Web, imagina, uma caixa, uma Gucci, você é louco. Ó, uh, parou na fama, você. Ai, parou. Um dó. Uma do Device. Será que a do Device dá bom? Mano, eu queria muito ganhar essa Pandora, você é louco. Se não me engano, eu vendi minha Pandora. Ai, nunca que vai parar na Hall. Nunca, nunca. Nossa, isso eu achei. Ah! Tá. E agora chegou o momento. Eu tô querendo fazer um contrato com simplesmente 1.431 dólares. 1.431 dólares em reais. 7.736, vai 7.700 reais, mano. Ai, meu Deus do céu. Eu tô com essa Alpi Ateris nova de fábrica também, que vale 60 reais, que eu acabei de receber. Mas é o seguinte, vou sortear ela também, aqui no vídeo. Só que essa Alpi Ateris vai só pra quem tá assistindo esse momento do vídeo. Pra participar do sorteio dessa Ateris, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Comentar, sei lá, o que a gente coloca pra bugar, galera. Comenta assim, caramba, deu bom, não acredito que deu bom, Saulo. Nossa, não acredito que deu bom. Tipo, comemorando como se tivesse dado bom. Eu nem sei se deu bom ou não. Se tiver dado bom, ok. E essa Alpi vale 60 reais e eu vou sortear pra essas pessoas que comentarem, tipo, deu bom, caralho, não acredito, você é um mito e etc. E deixar o trade link do lado. Ó, vamos fazer o seguinte, antes do contrato, eu quero abrir pelo menos umas 3 Fracture Case, mano. Porque, na moral, se der bom na Fracture Case, eu nem faço contrato e retiro aquelas skins ali pra mim, mano. Porque, ó, tá bom pra caramba hoje. Ó, vamos lá. 3 novos itens no inventário. Primeirinha. Segundinha. Não. Vamos gastar nosso azar aqui, porque pelo menos lá no contrato dá bom, né? Ou não. Que dor no coração. Tá bom. Vamos fechar aqui o CS e agora é a hora da verdade. O que vier aqui, eu fico pra mim. Acabou. 3, 2, 1. Deu bom, Adriano? Calma. Vamos fazer então o contrato só com as facas. Na verdade, primeiro a gente faz o contrato só com os itens vermelhos, que vai dar 300 dólares. Vai. Tá, já perdemos. Perdemos. E agora, um contrato com as facas. 5 facas no valor de 2.210 dólares. 6.500 reais. Adriano. 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 Eu troquei 5 facas por essa M4 Poseidon. Valeu a pena? Claro que não. Deixa eu chorar sozinho aqui. Vou deixar essa Poseidon aqui. Depois eu vejo o que eu faço com ela. Bom, se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal. E ativa o sininho de notificações pra não ver nenhum vídeo. Eu mando nessa. Um beijão de sal pra todos vocês. E fui. Tamo junto, né? Tchau, tchau.